Pra todas as milhas firmezas, pra todos os cães da peste, vamos começar mais uma batalha da Leste! Eu não sou o Sabuó, sou o primo distante, meu parceiro, não desastreleiro, na verdade sou eu mesmo, é que você é tão ruim que fez tirar o cabelo, tá entendendo? Eu falo, você é ruim, isso aí é fogo, hoje tem Coringal, mas quando toma banho dentro do último jogo, tá entendendo? Foda-se mano, você não encosta, esse cara aqui tá parecendo aquele ovo, o irmão do gato de bossa, mano, o que você tá falando, parceiro? Tá improvisada, você é feio pra caralho, ficou careca e já tem essas duas entradas. Mas quem é gato de bossa, não tá entendendo na rima ilesa, o meu parceiro, você só fala bosta, vai fazer rima, não deixa a língua presa, tá entendendo? Vou te dizendo que agora eu te mato e parto de novo, você falou de ovo de páscoa, minha fã de dia certa do Kinder Ovo! Kinder Ovo, mas você falou merda, sinceramente, sua rima que me estressa, parceiro, mano, agora eu falo, aqui não tá improvisando, ele vai cortar cabelo no barbeiro, e o barbeiro fica lá sarrando. Eles falam que a rima estressa, o rapaceiro não rima em brasa, o que te estressa? Eu tenho 15 anos, teu estresse é fazer lição de caça, tá entendendo? Agora eu falo, parceiro, assim, você sabe que agora você foi no banheiro, fuma maconha e contou pra mim. Nossa, agora eu falo na humildade, meu dever é fazer tarefa de casa, seu dever é o quê? Pender na primeira fase? Isso que você tá falando, parceiro, agora eu em brasa. Você não é nada, parceiro, você é só o carro. Não tô entendendo, ou se é que cai no chão, tá rimando com diretoria, você foi direto pra suspensão, tá entendendo? Agora eu falo, você não surpreenda, não prestou atenção na aula de rap, só ficava pensando na melenda. Sabe por quê, Jesus? Hum, 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 hum. Hum, hum. Isso aí. Rima, gente. 3, 2, 1, rima! Eu sei por que eu fui pra diretoria, parceiro, sinceramente, mas você tá à toa. Eu fui pra diretoria, porque infelizmente eu tava pegando a professora. Você pegou essa visão, seu parceiro, sabe por quê? Você só falou bota, Ana. Eu fui lá pegar a professora, pra passar de ano e ganhar uma nota. É isso, meu, o barulho desse primeiro rame! Aí, família, por onde ninguém começou, o barulho para quem gostou das imagens de Sabuó! Uou! Diferentemente, o barulho para as imagens de Zaki? Uou! Dá um só e com vontade, não gostou, palminha, é o Sabuó! Uou! Zaki! Uou! Esse mesmo, um a zero, mas tudo que vai... Volta! Eu vou pôr toda essa porra aí, caralho! Batalha da resta! Remanca a mão, remanca a mão, remanca a mão! Ah! Uou! 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 Se ele ganha, eu não gosto, mas você também pode ganhar! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer! Vai matar! Se ele venda na resta, você também pode perder! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! E aí, gol! Uou! Uou! E aí, gol! E aí, gol! Tá bom! Hã, 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 rima de três, dois, um, rima! Eu tô rimando aqui e eu já causo o seu tormento! Eu que sou um naricudo e você que é o catarrento! Mano, aqui que eu falo, aí você é infeliz! Tá escorrendo aqui uma meleca do seu nariz! Nossa, parceiro, olha que fita, rima que respalda! Meu parceiro quer zoar se é criança e nem saiu da fralda! Tá entendendo? Eu vou dizendo, meu parceiro, nos espero! Eu te mato nessa escola de rap só não, até zero! Hã, mas aqui você já se engasga! É porque eu já nasci, aprenda a usar descarga! Você pegou essa visão, né? Não chegado! Fonda-se, aqui é rap improvisado! Tu aprendeu a dar descarga, olha que fita na rima pós! Porque tu viu que era uma rima bosta, Dori! E lá vamos nós! Tá entendendo? Agora eu falo, olha que fita, cê é capacho! Boa, parceiro, é estuadilino, cara de rato, por água abaixo! Até falou de Dora! Sinceramente, parça, aqui você nem cora! Sabe por que, parceiro? Aqui você é o cuzão! Procurei o mapa, mas não achei sua gastação! Nossa senhora, muito boa, parceiro! Sem medo! Tá assistindo muito a Dora, tu quer ser quem? O Diego? Tá entendendo? Vou dizendo, você é freguês! E o Don't You Win! Dora te ensinando inglês! Marco, você é muito fraco! Sinceramente, parça, aqui parceiro, eu não destaco! Aê! Sem maldade, mas aqui você é freguês! Você adora pegar o Diego de vez! Na moral, tá engasgando, tá sem sal! Você que adora levar o pau! Tá entendendo? Vou dizendo, na crimeia, depois você vai pro carnaval! Por que eu te vi na Doroteia? É isso, vai, é isso, vai, é isso! Igual a Jota, mais que nada! Mas aí, família! Por ordem de quem começou! Barulho para quem gostou das imagens aqui! Diferentemente, barulho para as imagens de Sabuó! Tá bom, vamos parar para as imagens de Sabuó! Aê, família, barulho para os atos aqui, aí, ó! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!